Música Olá, meu nome é Rosa Nogueira, eu sou uma mulher negra de cabelos crespos e pretos, tenho olhos pequenos, castanhos e amendoados. Estou aqui, olha, num cenário lindo, colorido, da Multirio e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Olha, eu me sinto uma pessoa de sorte. E você? Você se sente uma pessoa de sorte? Ah, não? Não ganha nada? Nem rifa? Nem bingo? Nunca ganhou nada? Ah, tua amiga, tua amiga ganha tudo. Tem um sorteio na escola, ela que ganha. Tem gente que é assim, né? Tem sorte. E você acha que isso é importante? Ah, claro! Ah, o Big Brother. Tu acha que é sorte? Ah, deixa pra lá. Bom, a história de hoje fala sobre isso. Ter sorte. Sorte grande. Ser o rei da sorte. A sorte vira atrás de você. Você acredita nisso? Bom, a história de hoje é 345, do Arthur Azevedo. Reginaldo se sentia um homem de sorte, porque tinha casado com a sua amada Nhanha. Nhanha era a esposa que ele pedia a Deus, mas ela não era assim muito meiga e delicada, não. Vivia chamando o Reginaldo de Caipora. Caipora só não, o rei dos Caiporas. É. Não, Reginaldo. Reginaldo, tu sabe alguma coisa. Claro que você não sabe nada, Reginaldo. Tu não sabe que tu é o rei dos Caipores. E assim ia. Mas Reginaldo parecia que gostava dela. Ele gostava disso. Ele era um marido, assim, bem submisso. Dedicado, obediente à esposa. Mas eles viviam uma vida modesta. E Nhanha queria, assim, tirar onda com as amigas, dizer que ia disputar a riqueza. E ela não conseguia, porque Reginaldo era um cara satisfeito, sem grandes ambições. Ela dizia que, se não fosse ela, Reginaldo não tinha subido para o primeiro cargo da repartição onde ele trabalha. Que ele só subiu porque ela teve que sair de casa, largar os afazeres dela e falar com o encarregado. Olha só, meu marido precisa subir de cargo. Reginaldo sempre explicava que não, que já estava tudo andando, que ele já seria até publicado no cargo. Que o patrão chegou a dizer, mas sua esposa não precisava ter vindo aqui, você já ia ser nomeado. Mas ela insistia em dizer que a vida só andava porque ela empurrava. Empurrava porque Reginaldo era um cara que ele não agarrava a sorte, sabe, assim, pelos cabelos. Porque tinha que agarrar pelos cabelos porque a fortuna, ela era cega. Não, ela dizia que ele era cego. Reginaldo, você é que é o cego, Reginaldo. Você é o rei dos caipós. Reginaldo, e vivia assim. Até que um dia, Reginaldo, indo para o trabalho, no centro da cidade, percebeu que um rapazinho corria atrás dele, esbaforido, tentando vender um bilhete, um bilhete de loteria. O garoto correu atrás dele. Ele, não, não quero não, menino. Compra, moço, para me ajudar, por favor, só tem esse, é o último, olha, o seu número de sorte. Meu, ele olhou, é, comprou. Depois que ele comprou, veio a culpa, né? Nhanhan vai me matar com tanta coisa para comprar em casa e eu gastando dinheiro com bilhete de loteria. Comprou, guardou o bilhete, quando chegou em casa, ele já estava determinado a não contar. Porque ele sabia que a Nhanhan ia reclamar, o rei da caipó, o rei da caipó. Mas ele era um cara fiel, submisso, dedicado e ele não aguentou e contou, né? Quando ele contou, ouviu por meia hora, assim, a lista de coisas que poderiam ter sido feitas com esse dinheiro e que ele gastou com bobagem. Até que ela, então me dá, me dá, me dá, me dá esse bilhete, deixa eu ver o número. E aí, quando ela pegou o número que viu que era 345, ela, Reginaldo, ainda compra um número que não vai ganhar. Mas por quê? Ninguém disse. Número pequeno? Tem gente que tem um número alto, entendeu? Com cinco números. Reginaldo, bota um chapéu, pega a bolsa e volta lá e devolve e pega o dinheiro. Ah, não. Não vou fazer isso não. Como é que é, Reginaldo? Não vou fazer isso não, a gente vai jogar a sorte fora. Que sorte fora, Reginaldo? Então você vai lá e pelo menos troca de número. Ele não queria sair, mas saiu, né? Chateado. Foi e voltou com outro número. Quando ele chegou, ele falou pra ela, tá aqui, ó. E aí ela olhou, 38.788. 38.788. Você não acha que esse número tem muito 8 não, Reginaldo? Tem muito 8 aqui, isso não vai dar certo. Nhanhã. Tá bom, Reginaldo. Dinheiro jogado fora, tá bom. E aí, no dia seguinte, saiu o resultado. Quando saiu o resultado, era o 345. Ela ficou desesperada. Começou a passar mal. Reginaldo, 100 mil réis. Mas você, você, você é o rei dos caiporas. E eu... Olha só, foi você que foi a rainha. Porque você não mandou trocar. Mas você, hoje em dia você seria um homem. Obedeceu uma mulher. Você tinha que ter feito, tinha que ter a tua cabeça, a tua personalidade, Reginaldo. Ah, é? Então agora você vai ver, eu vou fazer o que eu quiser. É isso. Ai, meu Deus, eu não consigo imaginar que a fortuna passou na minha frente. Eu perdi 100 mil réis. Eu perdi. Eu perdi. E aí ele, com vontade de rir, né? Saiu, foi no quarto e trouxe o bilhete premiado. Reginaldo não tinha guardado, não tinha trocado. Ele comprou outro para agradar a mulher e guardou. E aí ele mostrou para ela aqui, ó. O 345 está aqui. Eu não troquei. Não? A gente está rico? Sim. Temos 100 mil réis. E aí ela ficou feliz da vida e ele perguntou. Bom, então agora eu não sou o rei da caipora, né? É. Claro que é. Claro que você é o rei da caipora. Sabe o quê? Porque se você não fosse, ia ter saído de primeira o 38.788. Cruzcreve. Cruzcreve. Que mulher mal-humorada, gente. Que isso? A mulher ficou rica. E você viu que sorte. O cara correu atrás dele. Correu atrás dele com o bilhete premiado. Isso é ter sorte. Já pensou? A pessoa ter um bilhete premiado, querer te vender, insistir. E você comprar e ficar rico. Olha que maravilha. Já passou por isso? Ah, você recebeu um link da Loteria Federal dizendo que você estava, que aquele link era premiado, que era só você apertar? Gente, não faça isso. Hoje em dia, a Loteria Federal, você pode comprar pela internet. Mas é aí que mora o perigo. É. Mora o perigo porque existem golpes pela internet para roubar os seus dados. É, você clica nesses links. Ou então, assim, uma pessoa da Caixa Econômica Federal te liga dizendo, ah, você não quer comprar ou você não acessou. Ou então, olha aqui. E aí você vai, aperta aquele link e aí roubam todos os seus dados. Tô maluca? Tô maluca não, gente. Existem vários golpes assim. Tem que ter muito cuidado. E até mesmo quando você, sei lá, você ganhou e aí você vai na Loteria. Existem pessoas que estão perdendo os bilhetes premiados porque são seguidas. Então, assim, confere pelo site. E quando for na Lotérica trocar, você tem que perceber no entorno, não vá sozinho. É, existem muitos golpes assim. Cuidado com esses aplicativos, com essas ligações dizendo que você nem comprou. Às vezes você nem comprou bilhete nenhum e recebe uma ligação dizendo que você precisa acessar aquilo ali, você precisa clicar naquele link para receber um dinheiro de um sorteio que você não estava inscrito. Gente, isso é golpe. Sabe, a sorte, dificilmente a sorte vai vir correndo, assim como nessa história do Arthur Azevedo, que o cara veio correndo atrás de você. Ah, eu não acredito. Não, eu acredito na sorte. Mas, gente, o cara veio correndo. É muito legal essa história, né? Então, quando acontecer isso, no mundo de hoje, nos dias atuais, desconfia. É, porque lá o Reginaldo se deu super bem. Mas pode não acontecer isso na vida real. Então, a gente precisa tomar cuidado, infelizmente. Não estou dizendo que você não tenha sorte grande. Claro que tem. Mas precisa estar atento, né? Para os golpes do mundo atual. Mas não foi o caso do Reginaldo, né? Que sorte. Olha que história boa de ouvir, né? E olha como a gente já conhece. A gente sabe que os contos, eles surpreendem no final. E essa surpresa foi muito boa, não foi não? Olha, outra surpresa que eu queria, eu fiquei torcendo. Foi para a Reginaldo largar a Nhanhan. Que mulherzinha mais mal-humorada. Coitada. Ficava só chamando o cara de rei do Caipora. O cara sabe quem o cara é? O rei da sorte. Porque a sorte vim correndo atrás, não é para qualquer um, não, hein? E sobre isso, vamos fazer um desafio? Rei da sorte. Vamos fazer uma rifa pela Loteria Federal. Escolha o número de rifas que você quer vender. E faça com isso números redondos. É, cem, mil, para facilitar. E aí, se você quer saber como fazer uma rifa com mil números, basta você vender as rifas e olhar os números dos ganhadores da Loteria Federal, entendeu? Você vai olhar o número que saiu lá e você vai dizer quem é o ganhador da sua rifa. Aí, se você fizer uma rifa com cem números, basta no dia determinado olhar o número sorteado na Loteria Federal. Aí, você já está fazendo uma rifa, brincando com a sorte lá, igual o Reginaldo. Eu estou com os números da Loteria Federal. Ah, olha, eu vou te falar, você já é uma pessoa de sorte. Sim, claro. Todos os dias você ganhou aí, ó, de presente um novo dia para sonhar, para ler, para aprender, para estudar aqui com a gente. Gostou? Então, acessa o aplicativo Rio Educa em Casa, acessa a aba Sala de Leitura e, olha, leia, divirta-se e solta a sua criatividade. Você já é uma pessoa de muita sorte. Um beijo e até semana que vem. E aí, olha... Você já é uma pessoa de ninguém.